Bom dia galera, bom dia os amigos, olha aí galera, a dentada já tá ali ó, bagunçando, essa é danada viu, olha, olha, olha pra ir, essa miminha safada, olha, olha, olha galera, vocês pensam que ela tá mordendo com força, mas não tá não, vai ficar brincando essa vergonha, danadinho, tá bom, aí ó, bom galera, aí ó, chegando aqui mais umas pecinhas aqui pra começar a montar os invençor, né, aí ó, montar os invençor aí, mais uma praquinha aí, né, de oitmosfete, nosso amigo CTE Net, olha aí galera, bem feito aí ó, o reforço, já inaugurando, é, já inaugurando aqui o ferro novo, né, chegou sexta-feira, deixa, deixa o ferro mesmo, aí ó, aqui tem sensor de temperatura, né, pra você controlar aqui ó, digitalzinho, show de bola, né, gostei, eu gostei do, 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 quieta moleque, eu gostei do, do, da temperatura dele, com acabamento de primeira mesmo, de primeira, esquenta bem, viu, esquenta bem mesmo, sai, mãe, já tá, aí comprei também os, os bicos, né, diferente aqui, é isso, vai fazer o teste aí no transformadorzão aí, né, toroidal, olha aí galera, comprei também, o velhinho inular o, o mesmo vendedor que ele tinha, aí peguei essas praquinhas aqui, é, controle de bateria baixa, controle de bateria alta, entendeu, caso pra essas praca aqui não tem o sistema de proteção nela, né, mas aqui, esse daqui tá em 24 volts, depois eu vou, ver se eu consigo modificar pra, pra estudar aqui, pra modificar ela pra, os 24, né, essa aqui tá em 12 que digo, modificar ela pra, pra 24, bom, chegou também uma atmosfeta aqui, ó, chegou aqui, né, HY 4008, deixa eu ver se foca, ó aí, ó, isso aí, HY 4008, comprei com o mesmo, é, vendedor, né, que eu comprei da outra vez, e é isso aí, olha só galera, olha só, deixa eu coisar aqui, olha só, o que eu tava fazendo esses dias, olha aí, ó, paredãozinho, agora não tem a outra boca igual, rapaz, depois eu vou ver se eu consigo as boquinhas igual, mas olha aí, ó, o paredãozinho aí que eu fiz aí, né, ficou bacana, depois eu vou ver se eu consigo as boquinhas igual, ia ficar chique se eu conseguisse aquelas boquinhas que tem, é, o, protetorzinho, né, na frente vermelho, ia ficar chique uma paredinha daquelas, tá aí, ó, o somzinho ficou bacana, né, mini paredãozinho, ó, aqui ainda ficou ventiladorzinho aí pra tirar a temperatura, né, e tava, pô, vou ligar aqui um pouquinho, é, ligar aqui um pouquinho pra nós ver, ó, já liguei, ó, o displayzinho lá, olha aí, ó, som quem tem é ele, viu, ó, ó, Bate, ó, o, tchau, 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 t E é isso aí galera Tá bom o modo não dar direito de autoragem Só pra vocês verem E é isso aí, tô na ativa Tô aí Sempre inventando Esses dias aí eu tava trabalhando nesse Nesse danado Nesse Nesse paredãozinho, né Ficou show de bola Ficou bacana O somzinho aí, né Pra Pra tapiar Até fazendo as coisinhas aqui e ficar curtindo O somzinho Isso aí Valeu, se os amigos gostaram aí do Paredãozinho, deixa o like, né E é isso aí Vamos Começar aí As montagens dos invençores de novo Isso aí, valeu Tchau 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 Tchau